Acabado de ver a primeira parte desse vídeo que foi no meu canal, agora você está na segunda parte no canal do Saura e ele não sabia como é que podia fazer a montagem da borracha do para-brisa, ele tinha receio de montar. Então a gente acabou de ensinar para ele como é que monta, você achou fácil, Saura? Achei muito fácil. Achou muito fácil. Então agora você vai montar no vidro traseiro, vamos lá, Bruna. Bom, Saura, esse não vai ser tão fácil que nem aquele, tá? Apesar daquele lá ser laminado, a gente tem que tomar mais cuidado na hora das pancadas e esse ser temperado, você vai poder bater à vontade aqui. O problema é que aqui, ao contrário daquele dianteiro do Fusquinha, a gente tem a forração do teto, que ela é encaixada e colada aqui. Então aqui a gente nota, como ele já passou por uma reforma anterior e foram retirados os vidros, a gente nota, por exemplo, aqui uma fita crepe fossilizada, que ajudou a segurar a forração. Mas a forração está quase que completamente presa no perímetro do quadro do vidro aí, menos nessa parte aqui. Então antes da gente considerar a passar vaselina e a montagem da vigia traseira, a gente vai precisar colar isso daqui. A chata, eu particularmente odeio mexer com essa cola aqui, que é a cola de contato. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai passar um pouquinho aqui, talvez eu tenha passado muito, inclusive. Vou passar dos dois lados, porque essa parte da forração está bem curta. Você pode segurar aqui para mim um pouquinho? Então, a ideia dessa cola, e é normalmente aí que eu acabo me atrapalhando, é que você passa de um lado, passa do outro e espera elas secarem ao toque. Então, quando você colocar a mão e não sentir mais ela aderindo, ó, passei nas duas partes, tá? Aqui também vai. E agora a gente deixa secar um minutinho. Quando você sentir que ela não está mais aderindo ao toque da tua mão, aí é o momento de você fazer a montagem e encostar as duas peças. Dois minutinhos, ela já secou ao toque, está um pouquinho no sol aqui, eu acho que vai ser mais ou menos rápido. Aqui você não pode errar, tá? No momento que você encostar uma parte na outra, não tem mais como você descolar. Tá? Então você tem que ter certeza do que você está fazendo. Infelizmente, aqui a gente tem uma parte que já está rasgado. Eu vou tentar usar a técnica da fita crepe, que a última pessoa que mexeu aqui usou, para tentar pelo menos facilitar o serviço na hora que a gente estiver encaixando a borracha. Então eu vou, vamos ver se eu aprendi direito a lição, né? Quando eu fiz a reforma do meu Monza, para quem não viu, eu, quando eu fui remover o parabrisas, eu fui remover sem tirar a borracha, eu acabei quebrando. E isso daí me traumatizou. Então na hora da instalação dos vidros, eu levei no vidraceiro, porque na verdade eu não sabia que era um procedimento tão simples. Então vamos lá. Então agora aqui que eu estou nela, ele utilizou a vaselina. Eu, para poder facilitar aqui, colocar a cordinha aqui na canaleta da borracha, eu vou utilizar o WM. Vamos ver como que fica. Então eu vou colocar aqui um pouco do WM, para poder ajudar aqui na lubrificação, para poder colocar a cordinha. Mais um pouquinho aqui. Então eu já coloquei aqui um pouco da cordinha, e eu vou introduzindo ela aqui até o... por todo o perímetro. E eu estou achando bem... está deslizando bem com esse WM, viu? Ficou bem mais fácil mesmo. Ó. Nós aplicamos o WM em toda a borracha. E agora vai só deslizando, ó. Bom, então agora eu tenho que sobrepor aqui a cordinha. Aqui, como essa aqui ficou um pouquinho curta, eu vou puxar ela um pouco mais aqui, ó. Para poder ganhar um pouco mais de espaço. E aí eu venho com essa. E sobreponho, ó. É exatamente a mesma coisa que o Tonela fez no... no dianteiro. A única diferença é que aqui eu... Não sei, na minha opinião, parece que está deslizando realmente um pouco melhor do que com a vaselina. Tá, bem mais fácil. Tá bom esse tanto aqui? Sobrepõe um pouquinho mais ainda. Não, tá bom. Só que eu acho que é legal você puxar. Eu puxei aqui mais um pouco. Puxou? Puxei. É, então a gente começa a puxar por esse, na verdade. Aí depois o que sobrar fica mais fácil. Então agora eu vou... Já que eu estou com a mão suja, eu vou passar a vaselina aqui na quantidade... Bem generosa. É. Porque quando a gente foi colocar o dianteiro lá, ficou difícil de encaixar. E essa borracha aparentemente está um pouco mais dura do que a outra. É. Passou a vaselina na carroceria do carro, na borracha, e agora é hora de levar o vidro em posição. O vidro para lá. Vamos lá levar o vidro em posição. E essa vez quem vai puxar a corda vai ser o Tonela. Tá bom. E ele ficou com... A cordinha, a cordinha. Ficou a parte mais difícil, que é bem apertado lá para puxar a cordinha aqui por... É. Esse porta-malinha do Fusca, né? Bom, mas aparentemente... Ele assenta melhor. É, ele assenta melhor. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou com a Bruna lá para dentro e você vai ficar aqui fora com a chave de fenda. Se você perceber que a borracha aqui está encavalando, você levanta ela para... Para não ser uma resistência a mais. Não, tudo bem. Espera. Vou começar a puxar aqui. Então... Pode. Então eu vou começar a puxar aqui. Aqui o cuidado que a gente tem que tomar é para ver se a forração não escapa. Apesar de que, como em alguns pontos ali a gente colocou a fita crepe, provavelmente ela vai escapar. E 99% de um carro antigo igual esse... Se você for fazer um serviço desse, ele vai escapar com certeza. O que não é um problema. Porque depois você pode levantar com a chave de fenda e acabar encaixando a forração por dentro. A menos que a forração tenha sido substituída. Olha lá. Está deslocando. Passou a pior parte. Aperta aí, Saura. Agora é bem onde está a fita crepe. Olha lá. Escapou. Escapou. Continua, Bruna. Por que que escapou? Porque na verdade eles ficaram os dois colocando pressão ali. E ninguém segurou o vidro desse lado. Então agora a gente vai tirar a vigia traseira. Vamos repassar a quardinha e vamos começar tudo de novo. Bom, segundo round. Eu estou perdendo por um ponto. Vamos começar de novo. Isso. Pulo ali. Isso, não mexe. Não soltou a fita crepe. Isso é bom. É sinal que a forração vai aqui em cima também. Isso. Segura. Segura desse lado. Eu vou puxar desse agora. Para perturbar o Saura. Está ainda fácil. Quanto mais ele aperta lá, ele coloca pressão, ele fica mais difícil puxar a cordinha. Mas ele está fazendo certinho. Por isso é a segunda vez que a gente está colocando um vidro junto. Agora eu vou puxar mais um pouquinho. Vou parar aqui no meio. Bruna, mostra o lado da tua mãe agora. Isso. Se você não colocar a vaselina, o WM, na cordinha, por exemplo, agora ela está colocando força demais. Você acaba rasgando a borracha. Isso daí também é uma coisa que pode acontecer. Olha, já foi. Agora eu vou puxar. Pronto. Agora a gente vai lá do lado de fora. Acavalando, então antes de eu bater no vidro, a gente vai desencavalar desse jeito. Que na verdade, isso aqui não prejudicou em nada. Como a gente viu, a borracha entrou muito bem pelo lado de lá. Agora esse aqui não tem perigo. Vamos do lado de lá, se está encavalado. É, aqui encavalou bastante. Que também não é um problema. O que você não pode fazer é ficar socando o vidro agora com a borracha desse jeito que aí você não vai conseguir nada. Olha, tem uma lenda que os Zé Frizinhos preferem usar uma borracha velha, porque eles falam que não conseguem encaixar, mas é porque normalmente esses caras têm a mão sensível. E se você olhar o acabamento que fica... Aqui está um pouco encavalado ainda. Já desencavalou. Agora foi para o lugar. Tá, esse aqui você já pode bater com um pouco mais de determinação. Que não tem perigo dele quebrar. Detalhe aqui, eu para o pano, preocupado com o polimento que eu fiz no carro. É, e eu lutando para manter a borracha na posição. E eu lutando para limpar. São dois objetivos distintos trabalhando no mesmo carro. É claro que é uma brincadeira, né? É muito prazeroso trabalhar com saura. Aqui a gente já acabou encaixando, não prejudicamos praticamente nada da parte do polimento. Mas infelizmente essa sujeira causada pela vaselina é um mal necessário. Aqui, pelas outras experiências que eu tive, normalmente não é tão fácil assim a gente encaixar a borracha ali pela parte de dentro. E manter a forração comportada ali da forma que a gente manteve. Mas se por algum motivo ela tivesse escapado, você poderia dar uma pausa. Com a chave de fenda você segurava a forração na posição. Então a gente vai dar mais uma batidinha. E ó, para os refrisinhos que defendem o uso de uma borracha cortada aqui e tudo. O friso dá para você usar o original. Mas a borracha, basta vocês olharem aqui onde a Bruna vai mostrar. Qualquer lugar que ela mostrar aqui é o acabamento perfeito. E só uma borracha nova, com uma borracha nova você consegue dar esse acabamento. Então não faz sentido nenhum você tirar um vidro se for para manter a mesma borracha. A menos que você tenha aí um carro raríssimo, um Skoda, que você não encontra borracha em lugar nenhum. Aí vale a pena você tentar reaproveitar. Caso contrário, sem dúvida, 100% das vezes você tem que trocar. É, o meu mouso eu perdi o para-brisa justamente por tentar reaproveitar a borracha. Mas por quê? Por ingenuidade, falta de... Ah, você tem que aproveitar a borracha original, se você não vai achar outra. Enfim, perdi um para-brisa. É, mas a borracha normalmente você deve descartar. Se você cortar, igual a gente fez no começo dessa série aqui, para tirar os vidros... Você não perde o para-brisa. Você não perde nenhum vidro, na verdade, né? É o acabamento perfeito. Sim, ficou muito bacana.